Hoje você vai aprender, hoje você vai ficar chocado, porque o que eu tenho pra falar pra você tem base, tem fundamentos e vai simplesmente contra tudo aquilo que nos é ensinado, principalmente a evolução das espécimes. Quando você encontra uma nave alienígena no fundo do oceano, a coisa começa a ficar estranha. Então hoje eu preparei esse conteúdo pra vocês, mas é claro, eu vou pedir encarecidamente pra você compartilhar esse vídeo no WhatsApp, dá uma pausa agora, manda o link desse vídeo do YouTube lá no WhatsApp, grupo de família, pros seus tios, pros seus parentes, pra ver se alguém desperta pra essa realidade. Principalmente pra aquelas tias suas que ficam mandando um bom dia com anjinhos, tá? Manda no grupo lá. Pois bem, recado rápido, nós temos um Telegram e eu recomendo que você participe, porque essa é a nossa única linha de frente plausível que dá pra continuar o nosso trabalho. O YouTube aqui, meu irmão, meus vídeos estão sendo todos amarelados. Falar desses segredos que eu estou falando pra vocês, tá vindo assim uma montanha de censura. Então é imprescindível que você participe do Telegram. Eu vou deixar um link aí na descrição. No Telegram, aqui na tela do computador não vai estar aparecendo, mas tem como você dar dislike, dá like, tem como você comentar. Lá, por exemplo, você pode pegar uma publicação e você comentar nessa publicação. Lá a gente tem um grupo no Telegram, é importante falar isso. E muita coisa que não vem pro YouTube, que eu não acho assim tão relevante pra trazer no YouTube, eu acabo publicando lá no Telegram. Por exemplo, por exemplo, aqui ó, lá no Irã, por exemplo, essa estrutura que parece um circuito, aqui também com a questão dos budistas, que parece um circuito. Muita coisa eu publico lá no Telegram, que não vem aqui pro YouTube. Então eu recomendo que você participe por lá. E também conheça o meu trabalho, principalmente o meu trabalho empreendedor e o meu trabalho fitoterápico. Por exemplo, no meu caso aqui, essas pequenas coisinhas conseguem resolver a inflamação em duas horas muito melhor do que 14 dias, né? Você tomar um remédio durante 14 dias. Inclusive, tem um segredo por trás, que eu não posso nem comentar aqui, porque o Brasil Resiliência já tomou duas amareladas lá. Só essa semana. Então assim, quem quiser conhecer o meu trabalho, não ser escravo do sistema e nem do sistema de saúde, tem links na descrição, você vai ser super bem-vindo, tá? Então nós vamos falar, e eu deixei preparado isso aqui, sobre a Milene Falcon, que é uma nave que faz parte do universo de Star Wars. Eu vou só colocar essa imagem pra você ver. Essa aqui é a imagem da Milene Falcon, tá? Só pra você poder entender. E basicamente ela faz parte do universo de Star Wars. Aí as pessoas dizem assim, não, Steve Spielberg, essa galera toda de Hollywood, eles inventam, eles param numa mesa, assim como o George Martin, e inventam uma história que vai fazer sucesso. Será que eles inventam mesmo? Ou será que eles não têm acesso a bibliotecas escondidas que não estão disponibilizadas pra nós? Principalmente com essas naves aqui da Milene Falcon. Será mesmo que George Martin escreveu cinco, seis livros best-seller, Guerra dos Tronos? Ou será que não tinham as mesmas informações na biblioteca de Alexandria? Ou simplesmente, no caso da Milene Falcon aqui, não teria essa informação gravada também? Pois bem, isso hoje nós vamos discutir. Então, o que é importante eu falar pra você? Essa informação, ela é considerada o caso Roswell, que é um caso bem assim, excêntrico, né? De uma nave cair lá no Texas, só que no oceano. E, meu irmão, a estrutura geológica é exatamente igual uma Milene Falcon. Exatamente igual nós vamos comentar sobre esse assunto. E aí entra a pergunta, seria a Milene Falcon uma nave que existiu, uma nave real? Que foi trazida no universo cinematográfico como ficção, mas teria existido na realidade? Pois bem, nós vamos discutir sobre esse assunto. E, claro, essa matéria vai estar na descrição. Olha que coisa interessante. Estaria as arcas antigas soterradas após uma batalha plasmática? Mas como assim arcas? Arcas escondidas? Eu trouxe no YouTube arcas que caíram na Rússia, arcas que caíram na Ucrânia, na Suécia, arcas que caíram nos Estados Unidos. Trouxe a batalha de Nuremberg, que foi uma batalha de OVNIs num período renascentista. E hoje nós vamos falar sobre as arcas do oceano. Principalmente essa que tem semelhança aí com a Milene Falcon, né? Um objeto estranho, parecido com uma nave, a Milene Falcon, foi encontrado no fundo do Mar Báltico. Quem não conhece a Milene Falcon? Basicamente, tá? Ela é uma franquia aí do Star Wars, ok? Ela é uma franquia do Star Wars que foi usada aí durante muitos filmes, né? Ela trata-se de uma nave de ficção cinematográfica. Porém, porém, óbvio, né? Óbvio, algo semelhante a uma Milene Falcon, tá aqui uma representação do que seria uma Milene Falcon, foi encontrado no fundo do oceano. E isso levanta muitos questionamentos. Será que há? Será que é algo que a natureza criou? Será que simplesmente é um objeto desconhecido? O que seria isso? Não, hoje nós vamos discutir. Especialistas sugerem ser uma invenção do bigodudo, tá? Essa palavra aqui, ela é censurada no YouTube, né? Ou uma torre de armas do Terceiro Reich. Então, basicamente, o que o pessoal tá falando? Não é essa coisa que você encontrou no Mar Báltico, né? Longe pra cacete da Alemanha. Pois bem, isso aí foi uma torre. Uma torre de defesa do bigodudo. Ou simplesmente alguma tecnologia, um submarino, né? Claro, sempre vão ter desculpa pra qualquer coisa nesse planeta, né? Abaixo você confere a nave Milene Falcon presente no filme de Star Wars. Então, tá lá a nave. Eu creio não precisar apresentar o filme Star Wars, mas é um filme que todo mundo conhece, né? Guerra nas Estrelas e tal. Que fala sobre uma luta entre o bem e o mal. Os caras usam sabre de luz, força espiritual e todo aquele tipo de coisa que você conhece, né? Pois bem, a pergunta que não quer calar é o seguinte. Essa nave aqui, ela é parecida com o que foi encontrado no oceano? Nós temos mais fotos, tá? Nós temos mais fotos. Fique com a gente até o final pra você entender a história. Agora, temos mais fotos sobre esse assunto. Seria essa nave parecida? Pois bem, vamos tentar entender essa história. Olha que coisa interessante. Alguns ufólogos sugerem ser uma nave OVNI batizada de Roswell do Oceano. Mas ainda não há evidências que sugerem que o objeto é alienígena. Você verá que no final desse vídeo, todo o percurso que eu vou te apresentar, fatos, pesquisadores com doutorado, pessoas, cientistas, militares, você vai entender que tem alguma coisa por trás disso, tá? Então, ufólogos estão sugerindo que seja um objeto, uma nave alienígena, né? E aí nós temos primeiro os desculpões. Aquela galera, tipo o Atman, lá marino, assim, que é um cara que sempre vai ter uma resposta pra qualquer coisa desse universo. Pode ter um anjo pairando no céu, pode ter uma nave alienígena parando no céu, que o cara vai correlacionar isso a alguma desculpa bem no meio da natureza, pra você nunca entender o que é a verdade, né? Afinal, a evolução das espécies do homem erectus lá do começo do macaco ou ser humano tem que ser validada. Não pode ser, por exemplo, a história dos sumérios, dos babilônicos, dos hebreus, dos judeus, dos cristãos, que falam da criação divina, ou simplesmente de uma criação extraterrestre. Tem que ser lá naquele percurso de evolução, é claro, né? Pra você, pra você, é a pirulazinha azul, pra eles é a vermelha, tá? Então, olha só, Volker é um professor de geologia na Universidade do Estocolmo. E ele disse o seguinte, quando ele foi apresentado os fatos, tá? Minha hipótese é que este objeto foi formado durante a Idade do Gelo, há milhares de anos. Esse objeto aqui, ó. Esse objeto aqui, formado há milhares de anos. Olha que coisa interessante. Olha como a sonda... Eu tenho mais fotos, tá? Olha só, milhares de anos, né? A natureza é realmente um troll. A natureza, ela é a famosa deusa Gaia, que se relacionou com o Carlinhos Troll, e adquiriu a rara oportunidade de trollar a humanidade, né? Será mesmo, meu irmão? Eu acho que tem algo por trás disso. Então, né, pesquisadores sugerem ser uma má formação geológica da Idade do Gelo, né? Aí, olha que coisa interessante. Como é que isso aqui foi descoberto? Como é que isso aqui foi descoberto? Uma equipe de caçadores de tesouros suecos, inclusive, eu nem achava que isso existia hoje em dia, mas, curiosamente, tem pessoas que se aventuram no mar para tentar encontrar relíquias, navios piratas, navios que afundaram, que estão carregados de ouro, de pedras preciosas, que não são oxidadas com o oceano. E, claro, existem leis que são sancionadas. Caso você encontre isso, se não me falo a memória, acho que 12% fica para o governo, na Suécia, não no Brasil, tá? E, praticamente, os caras ficam com dinheiro. E aí a galera começa a fazer isso, tá? Uma equipe de caçadores de tesouros suecos, conhecida como Ocean X, liderada por Peter Lindenberg, detectaram em seu sonar uma estranha anomalia. Aqui, no caso, é com 91 metros de profundidade, ok? Esse objeto foi descoberto em 2011 e está apenas 91 metros abaixo do nível do oceano. Meu irmão, uma nave alienígena apenas 91 metros abaixo. E sabe o que é 91 metros? Em média, são 30 andares. O Cristo Redentor, se não me falha a memória, acho que é 30 metros, 30 e poucos metros, se não me falha a memória. Então, assim, é basicamente a altura de 2 a 3 Cristos Redentores. É um prédio de 30 andares, meu irmão. Lá em Dubai tem prédios muito maiores do que isso. Cinco vezes mais do que isso. Então, praticamente, 91 metros abaixo não é tanta coisa assim, não, tá? Não é tanta coisa assim, não. E foi encontrado. Então, olha só pra você ver que apenas 91 metros já tem mistérios que assomam a humanidade. A partir daí, o governo começou a monitorar essa rada, é claro, né? Pra você, não. Pra você é simplesmente uma formação geológica, né? Da Idade do Giro há milhares de anos. Mas o governo vai ficar... Pra você é a formação geológica. Mas o governo vai ficar de olho. Vai colocar aí, de repente, um satélite, alguma coisa monitorando, tá? Mas fica tranquilo que é uma formação geológica, cara. Vamos acreditar nisso, né? Aí o governo começou a monitorar a área e não existe incentivo de pesquisa para explorar a área. Como assim não existe incentivo de pesquisa? Os caras tendo que capitalizar dinheiro, as grandes empresas não querem ajudar, o governo não quer ajudar, as universidades não querem ajudar a fazer um incentivo para descobrir o que é isso debaixo do oceano. Então, toda vez que alguém tenta fazer uma empreitada nesse quesito, ele é barrado financeiramente, né? Por que será, né? Vai pensando um pouco aí. A questão permanece. O que realmente está abaixo, né? E aí a gente tem o que seria o Oceano Báltico. Aqui, você vê que a Polônia, acho que Suécia, se não me falo a memória, a Finlândia. Você vai vendo aqui, olha só. E seria mais ou menos aqui, no Oceano Báltico. Mais ou menos essa região aqui, que foi encontrada essa nave. Então, para você ver que tem mais coisas escondidas no oceano do que na Terra, meu irmão. Lembre que o planeta Terra, a maior parte está encoberta em oceanos, tá? Foi relatado, olha só, a coisa começa a ficar estranha a partir de agora. A partir de agora, a coisa fica estranha. Olha só. Foi relatado que os mergulhadores que exploraram a anomalia disseram que seu equipamento parou de funcionar quando eles se aproximaram. Olha que coisa interessante. Os caras usando sonda, os mergulhadores usando sonda, equipamentos de fotografia, uma série de coisas parando de funcionar. Tudo que se ia, quando os mergulhadores usavam algum tipo de tecnologia que se aproximasse da nave, tudo parava de funcionar. É como se tivesse um campo eletromagnético ainda funcionando. Olha que coisa interessante. E aí eles declararam qualquer coisa elétrica lá fora e o telefone via satélite também parou de funcionar quando estávamos acima do objeto. Disse o mergulhador profissional Stephen Haugenborn para parte da equipe da Ocean X. Então, basicamente, qualquer coisa eletrônica em cima da nave, os caras não conseguem funcionar. O telefone via satélite não consegue funcionar. Olha que coisa interessante. E essa aqui é uma foto detalhada lá. E os caras tendo que usar equipamento arcaico, equipamento sem tecnologia, porque o tecnológico não dá para bater foto. Então, olha só. Meu irmão, vou te fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta. Isso aqui foi detalhado através de mergulhadores profissionais. Essa imagem que o mergulhador profissional conseguiu bater com uma câmera daquelas antigonas. Vou te fazer uma pergunta. Olha bem para isso aqui. Tem cara de ser formação geográfica? Tem cara... Não, eu vou fazer uma pergunta. Tem cara de ser algum objeto formado por gelo milhares de anos? Tem cara mesmo, irmão? Olha bem para isso aqui. Olha bem essa estrutura bem detalhada. Tem cara de ser um objeto feito na idade do gelo? Tem alguma coisa? Tem cara disso aí mesmo? Eu acho que não. Você vê claramente que é algo tecnológico. E isso faz sofrer interferências em objetos tecnológicos. E aí você tem mais ou menos aqui o tamanho desse objeto. E tem aqui um cara que está fazendo aqui o seu mergulho, tentando encontrar. E olha só mais ou menos o tamanho desse objeto no oceano. Conhecido como o caso Roswell do oceano. Então olha só, no oceano báltico lá perto da Suíça. Olha bem essa nave. E emitindo frequências elétricas. O gelo agora tem a rara capacidade de causar interferência magnética. É, meu irmão. É o que eu digo para vocês. Em cada país tem um desses caras que são os isentões. E que simplesmente tentam passar pano em tudo, cara. Em tudo, né? É incrível. Mas só passa pano quem está na folha de pagamento do governo. Pode ter certeza, tá? Então, quando conseguimos cerca de 200 metros de distância dessa nave, os objetos voltaram a ligar. E quando recuperamos o objeto, não funcionou. E quando chegaram próximo do objeto, não funcionou. O objeto, ele tem um círculo de 61 metros. Isso aqui vai a 20 andares. 20 andares. Grande pra cacete, tá? E 8 metros de... 61 metros de largura e 8 metros de altura. Ou seja, é praticamente aí quase 3 andares de altura. E atingiu as manchetes, né? Isso aqui foi a público, né? Com muitos especulando. A anomalia poderia ser um cogumelo gigante. Já tá de sacanagem. Meu irmão, os caras censuram tudo. 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 Que é fora do convencional. Que declara explicitamente que você não veio de uma... Não tem essa história de evolução. Os caras... Eles descartam, cara. Eles descartam tudo. Meu. Os caras... Não. Isso aqui foi... O jornal que declarou isso aqui. Exige mais esforço. Mais esforço. Pra eu acreditar que isso aqui é um cogumelo gigante. Do que eu acreditar que é uma nave. Meu irmão. Não faz sentido nenhum. O navio rusa, claro. Realmente tem formato de navio, né? 61 metros de comprimento. 8 metros... De largura. 8 metros de comprimento. Né? Fazendo com que objetos eletrônicos parem de funcionar. Ó. Claro. E claro, uma nave espacional alienígena. Alguém tem bom senso nessa história, né? Uma amostra recuperada pelos mergulhadores foi dada ao geólogo Steve Weiner. Que descartou a possibilidade de ser uma formação geólica natural. Ó. Alguém está usando a cabeça. Alguém chegou lá. Pegou uma amostra metálica. Porque isso é um objeto metálico, tá? De interferência magnética. Alguém pegou um pedaço. Conseguiu tirar um pedaço dessa nave. Levou um geólogo. Para o cara poder fazer toda aquela análise, né? E os caras... Isso que não é um gelo. Óbvio que não é um gelo, né? Não é uma formação geólica natural. Depois de examinar os fragmentos. Ele afirmou que os materiais eram metais. Que a natureza não conseguia reproduzir. Ou seja. Um metal que não está presente na tabela periódica. Olha que maravilha, meu irmão. Você tem aí, ó. A ponta de linha. O maior âmbito tecnológico. Da quarta revolução industrial. É o grafeno. É o grafeno. Você tem ouro. Prata, cobre. Bronze. Pistanho. Você tem alumínio. Mas o tal do metal mais foda que existe. É o grafeno. Tem o silício, mas é o grafeno. O grafeno é a ponta de lança, meu irmão. E aí os caras encontram uma nave. 61 metros. Ela agula. 8 metros de comprimento. De um metal que não existe na tabela periódica. Ou seja. Não faz parte da nossa realidade. Não faz parte da realidade desse planeta. Afinal, a tabela periódica é condizente com o nosso planeta. Existem mais objetos na tabela periódica. Óbvio. Só que a tabela periódica é catalogada com o planeta. Ou alguém saiu do planeta para fazer outro catálogo. Não tem como. Então, olha que coisa interessante. A natureza não conseguiria reproduzir. Vale lembrar que a maioria dos relatos ufos de óvones não partem de cima, mas sempre de baixo. Eu deixei essa informação para contar aqui para vocês. É o seguinte. Deixando bem claro. 90% dos relatos de ufos, eles vêm ocultos, secretos, através das montanhas. Só que é o seguinte. De onde vêm os ufos? De onde vêm os discos voadores? Onde que vêm? De onde é que aparece essa zinhar? Aí, o que acaba acontecendo é o seguinte. As pessoas que relataram a origem desses óvones, 90% falaram o seguinte. Vêm de algum lugar com água. Vêm de algum lugar que tenha água. Geralmente é um rio. Geralmente é um oceano. Começa um ponto claro debaixo da água e ele sobe. E depois ele volta para a água. Nunca vem do espaço. Que coisa interessante. Ao que tudo parece. Você usa a água, o hidrogênio, alguma referência atômica da água, como energia de proporção. Então, a água é um certo tipo de portal. Ela é usada. Inclusive, você vê isso em Stargate. Ela é usada para trazer essas linhacas para cá. Agora, se é um alienígena do bem ou do mal, não faço nem ideia. Eu não estive num momento da queda dessa nave. Para saber se ela foi abatida por anjos ou alienígenas do bem. Ou simplesmente por anjos ou alienígenas do mal. Não faço a menor ideia. Mas o curioso fato é que boa parte dessas naves vem do oceano. Isso conclui que existem muito mais naves extraterrestres debaixo do oceano do que na vasta imensidão da Terra. Isso conclui, sabendo que elas vêm da água, que tem muito mais naves dessas debaixo do oceano. Só para avisar para vocês. Então, esse é o nível. E o cara lá, o cara fazendo a pesquisa dele. E aí, meu irmão, vem sempre um maravilhoso, alguém com um currículo na mão, alguém com um certificado estatal. Porque faculdade é um certificado estatal. Basicamente, alguém vem falando. Não, é uma formação rochosa. Uma formação rochosa. É realmente uma formação rochosa. Realmente. Uma formação rochosa nesse nível de precisão metálico e que causa interferência em objetos eletrônicos. Ah, que maravilha, né? Que maravilha. Então, seria isso, né? Para a gente poder concluir o vídeo de hoje. A Milene Falcon, né? Da vida real? Seria que realmente ela não existiu? Será que o Spielberg, o Spielberg lá, o cara que fez o Star Wars, aquela galera que faz Marvel, que mexe com super-heróis. Será que realmente o cara imaginou uma Milene Falcon na cabeça dele? Ou será que ele não tinha informações aí sigilosas? Será que o cara não botou a mão em algum livro antigo e viu detalhes, exatamente os detalhes de uma Milene Falcon? Hein? O que você acha que é, campeão? O que você acha? A ficção imita a realidade. Não é a realidade que tende à ficção. Ah, mas, por exemplo, Humberto, Thor. Thor existiu. Mitologia nórdica. Ele realmente existiu. Ah, mas Doutor Estranho. Ó, isso aí não tem como. Doutor Estranho é uma referência a Jack Parsons. Um homem ocultista que foi capaz de abrir portais com a mão. Não me pergunte o que ele fazia. Não quero nem saber. Mas ele, inclusive, tinha acesso livre à Área 51. Ele, conhecido como o Ritual Babalum, que ele abriu um portal com a mão. Em referência a ele, fizeram lá o Doutor Estranho. Ah, mas o homem de ferro não tem como. Tubal Caim, que foi ao fundo, foi fazer uma aliança com seres de outra dimensão, junto com o parentesco de Irã, a Bif, quando subiu as perfis, ergueu-se aos céus. Assim como o Nihold, trajes tecnológicos que eram usados antigamente. Você acha mesmo, meu irmão, que esses caras inventam alguma coisa? Não inventam. Eles têm tudo pronto na mão. Ah, mas George Martin, Guerra dos Tronos. Os Targaryen, foi uma família domadora de dragões, com registros históricos em Roma. Ah, pô, qual que é a diferença? Tá entendendo? Ah, Harry Potter, escola de bruxos? É o que mais tem pra tu quanto é canto, cara. Ah, mas bruxo voando de vassoura. Meu irmão, o ocultismo, o mundo espiritual, esses seres transformam em outras coisas. Os caras fazem projeção astral, fazem o que você puder imaginar. Estou te dizendo que o que lhe é apresentado na televisão, muitas vezes, tem traços de realidade. Pode ser que 50% seja ficção, exagero e tal, mas garanto pra ti que boa parte daquilo ali é realidade. Só que aí eles vão induzindo na sua mente uma ficção. Pra quando você ver aquilo ali, você achar que é ficção. Não é, tá bom? Então, olha que coisa interessante pra você poder ver, né? Realmente uma Milene Falcon esquecida lá no oceano. Vai lá, vai. Apareça no local pra você fazer um teste, pra você ver. Pra não ver os barcos do governo chegando próximo de você. Né? Apareça pra você ver. Bom, espero que esse vídeo tenha agregado valor à sua vida. Por favor, participe do nosso Telegram. A gente tem um grupo no Telegram. Conteúdo de primeira. Você vai ter lá uma série de coisas. Olha, inclusive aqui, ó. A gente fala sobre Mud Flood. Uma série de coisas que eu não publico aqui no YouTube. Eu tô publicando no Telegram. Participo. Dá pra você comentar. Tem grupos no Telegram. Recomendo. Vai ter um link aqui na descrição. E conheça o meu trabalho. Conheça o meu trabalho aí também, tá? Principalmente aí o meu conteúdo empreendedor libertador. Não só o conteúdo empreendedor. O meu conteúdo sobre medicina natural. Recomendo que você conheça. Pra você desatar essas amarras horrorosas do sistema. Você vai ter o meu contato pessoal. Você vai ter uma gama de mais de 140 aulas. E eu tenho certeza que vai agregar valor à sua vida. Ou você quer financiar minha casa, minha vida em 40 anos. Você que escolhe, tá bom? Vou ficar por aqui. Sou o Alberto Volts. E o link desse artigo vai estar na descrição também. Fique na paz.